Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui, 2023, primeira carteira ESD e obviamente com a grande companhia de Rafa Dortas. E aí Rafa, feliz ano novo. Pra você também, pra todos nós, feliz ano novo. Ótimo. Pessoal, a gente está dando aqui o kick-off na carteira ESD. A gente está começando até uma troca. Poucas mudanças. Poucas mudanças. Mas a Rafa tem um recado muito legal pra deixar aqui pra vocês. Ela vai falar depois a gente falar um pouquinho sobre essa troca, o racional. Ela vai falar com vocês sobre as principais tendências do mercado de ESD, enfim, da temática ESD pra 2023. Rafa, sem muita delonga aqui, uma troca dentro do setor financeiro. Saiu ABC e entrou? Porto Seguro. Porto Seguro. Passa o racional pra gente, por favor. Então vamos explicar por que a gente acha que Porto Seguro é um bom call de ESD. A gente geralmente fala quais são as ações dentro do ambiental, do social e do governança que a gente entende que a companhia apresenta em termos de boas práticas. Pra Porto Seguro a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai dar uma inovada aqui. A gente vai falar um pouco o que eles fazem da porta pra dentro e o que a Porto Seguro faz da porta pra fora em termos de novos serviços, novos produtos pros clientes. Então indo um pouco porta pra dentro, né? Privacidade é um tema que é super relevante pra eles. Poxa, tem dados de cliente, de sinistro. Esse dado não pode vazar de forma nenhuma. Eles têm tudo o que as outras empresas costumam ter. As empresas que são referência na temática de ESD. Então eles vão ter uma política que vai olhar pra lei geral de proteção de dados. Eles vão ter treinamentos, vão ter uma área responsável, vão ter uma série de linhas de defesa, de linhas de defesa pra com que esse tema seja controlado da melhor forma possível. Mas além disso, dando um passo a mais, eles quando estão olhando pra novos produtos e serviços, eles já incluem a questão da digitalização da lei de proteção geral de dados nesse combo. Então tá muito alinhado também a estratégia da companhia. Outro tema que é interessante. De maneira geral, as empresas quando estão olhando pro viés de diversidade, estão muito focados em mulheres e negros, que são os grupos sub-representados. Poucas empresas estão olhando pros idosos. Acho que, poxa, a gente lê um monte de estudo, a gente sabe que a nossa geração vai trabalhar até muitos anos, as próximas gerações também. Então tem que, as empresas que estão olhando pra esse tema de diversidade, tem que olhar de alguma forma pra esse grupo mais velho. Então eles têm um programa que chama Programa Transição de Carreira, que eles estão tentando educar essas pessoas mais sênios dentro da companhia sobre finanças, saúde integral, empreendedorismo, inovação. Eles querem ajudar essas pessoas, né? No ano passado tiveram 48 pessoas que participaram desse programa de aceleração pra fazerem também essa transição de carreira, porque em algum momento essas pessoas se aposentam. Falei muito de social, falei um pouco de governança dentro de diversidade, e agora focando um pouco na parte mais ambiental. Eles têm uma série de programas de ecoeficiência. Pensando em redução de consumo de água e energia, eles já conseguiram reduzir, olhando os dados de 2020 pra 2021, 44% de água e 13% de energia. Agora, olhando da porta pra fora, o que a Porto Seguro faz diferente dos outros players? A Porto Seguro tem um programa de aceleradora de startups, que eles chamam de oxigênio, então eles querem atrair aquelas startups que possam trazer soluções inovadoras pros seus clientes, e eles fazem um programa de aceleração pras startups. Tanto a parte muito mais voltada na parte financeira, e eventualmente, se esse programa de aceleração der certo, a Porto Seguro investe nessas startups. Pensando em novos produtos, o que a Porto Seguro faz diferente? Ela lançou o primeiro seguro de automóvel com 100% de contratação digital, esse seguro é elegível pra veículos com até 60 mil de valor, eles também têm uma estação, olhando pra veículos, a Porto Seguro tem estação de recarga pra veículos elétricos, eles têm, poxa, aconteceu um problema ali, você tem um seguro de automóvel, aconteceu um problema, você vai ter que acionar o sinistro. Todo o processo de acionamento de sinistro, ao invés de ser por telefone, que é muito mais burocrático, uma experiência pior para o cliente, ele hoje é digitalizado, ele é todo feito via WhatsApp. Dois outros programas super interessantes, a gente sabe, poxa, o tempo hoje aqui em São Paulo tá bem ruim, vai chover bastante, Rio e São Paulo costuma ter muito enchente, eles têm uma moto aquática, então se você contratou um seguro moto, e você tá lá preso em algum dilúvio de alguma cidade, eles têm uma moto aquática que te ajuda a sair ali da confusão, e essa pessoa que opera essa moto aquática também tem um treinamento de bombeiro civil de salvamento. Além disso, eles têm um outro programa que se chama Renova, carro, teve sinistro, o carro às vezes fica sem utilidade, nesse programa Renova, eles conseguem reaproveitar as peças, tem uma parte que vai para reciclagem, e tem uma outra parte que vai ter um novo, uma nova destinação, um novo uso, então é um programa que eles acabam ajudando muito nessa frente ambiental, em 2021 eles conseguiram dar uma destinação ambientalmente adequada para mais de 2 mil toneladas de peças. E aí olhando um pouco para a saúde, olhando para temas um pouco de saúde emocional, que a gente acaba falando aqui, um pouco saúde financeira, a Porto também tem vários aplicativos em que eles têm um canal aberto para dicas sobre saúde física, emocional e financeira, eles mostram como é que os seus clientes podem ter ações voltadas para planejamento financeiro, também tem uma parte de conselhos médicos e orientação profissional mais básico, e eles também têm um canal que chama Alô Saúde, que é um atendimento médico disponível a qualquer momento, e ele tenta, o principal objetivo dele é dar um tratamento individualizado para os clientes da Porto. Acho que de maneira geral era isso que a gente queria trazer, é claro que em termos de governança, em termos de políticas, de comitês, poxa, políticas de ESD, política de sustentabilidade, a Porto já tem aí muitos anos em que eles exploram todas essas temáticas, mas a gente quis trazer um pouco de uma forma diferente aqui para vocês. Ótimo, e complementando o ponto de visão da Rafa, em relação à parte fundamentalista, por seguro, que aliás é uma ação que entrou também na carteira da TMS Inducadu, enfim, uma empresa que está há muito tempo no mercado, tem uma histórica execução. Recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos um ano e meio, dois anos, vim ali com o resultado realmente aquém do esperado, crescimento de prêmio, mas principalmente a questão de sinistralidade, que a Rafa rapidamente aqui pincelou um pouquinho em relação à chuva, mas alguns outros fatores que, na nossa opinião, essa sinistralidade mais alta acabou sendo um desequilíbrio gerado, inclusive, pelo efeito do pós-Covid, do Covid, pós-Covid, da pandemia. E agora a gente começa a ver na ponta, na margem, a gente consegue acompanhar os dados mensais via SUSEP, a operacional da companhia realmente começando a melhorar. Então, a decisão, foi tomada a decisão de colocar nas carteiras, tanto quando tem 5 contra esse dia, obviamente, a gente também levando isso em consideração. O valor, a gente não é atraente, a empresa está alguma coisa próxima ali a 8, 9 vezes o preço do lucro, o que olhando o histórico de múltiplo da empresa também chama bastante atenção. E, Rafa, a gente comentou no início que você ia falar também sobre as tendências ESG para 2023. O que você trouxe para a gente nessa frente? Bom, vamos lá. A gente estudou bastante de tendências, relatórios, tanto de consultorias internacionais como consultorias aqui brasileiras, e eu vou trazer um pouco as tendências que a gente acha que podem afetar o mercado de varejo, mas um pouco na visão das empresas. Eu vou dividir minha fala aqui em duas partes. Primeiro, o que a gente vê de tendências em termos de transparência, do que as empresas vão falar mais ou menos, e também a gente vai trazer um relatório que a Mood soltou de que ESG em 2023 vai ser um risco de crédito. Então, falando um pouco de transparência, a gente fala bastante aqui das empresas com metas a longo prazo, 2050 a 2040, e nos Estados Unidos se começou agora na exigência regulatória das empresas terem que reportar o que elas vão fazer a curto prazo. Então, 2050, eu já tenho um compromisso de zerar as minhas emissões de carbono, mas o que eu vou fazer agora em 2025, em 2023, para que eu consiga em 2050 atingir esse objetivo maior? então, a gente vê essa como uma tendência para as empresas esse ano e um pouco de tendência no mercado como um todo. A gente viu no ano passado a União Europeia e os Estados Unidos começando a discutir o que seria um fundo ESG ou o que não poderia ser um fundo ESG e no final do ano a CVM soltou uma nova regra falando que o fundo ESG vai ser aquele em que fiquem claros quais são os benefícios ambientais, sociais de governança isso assim de uma maneira muito geral e o que esses estudos apontam é que vai haver uma redução desses fundos que são ESG porque vai haver uma nova marcação os gestores vão entender que os fundos não estão adequados a essas novas regras e com isso vai ter uma diminuição do que seria esses fundos ESG ou não e aí olhando um pouco para esse relatório que a Mudes soltou no ano passado o que a Mudes acredita? como as empresas agora vão ter que reportar as suas metas intermediárias com relação a mudanças climáticas a Mudes acredita que as empresas não vão ter essas metas intermediárias e isso de alguma forma vai afetar a imagem das empresas e vai afetar de alguma forma também o acesso a capital dessas empresas então eles só falam eles colocam nesse relatório muito mais essa questão geral eles não falam quanto que isso vai afetar nas empresas mas a gente vai ver aqui relatórios cada vez mais sendo postos em xeque com relação ao que está sendo colocado ali é ou não condiz ou não com a realidade acho que de maneira geral era isso que a gente queria trazer à medida que a gente tiver outras novidades a gente vai atualizando vocês ótimo uma coisa muito legal então Rafa obrigado de novo feliz ano novo sucesso mês que vem a gente está aqui novamente pessoal agradecer a vocês então mais uma vez pela audiência pela participação enfim mandem suas perguntas depois a carteira vai estar aí na descrição do vídeo se você gostou curte alguém que você conheça que possa variávelmente gostar do conteúdo manda aí compartilha esse conteúdo com o pessoal se não está inscrito se inscreve de novo feliz ano de 2023 para todos vocês e até o próximo mês até a próxima carteira esse dia um abraço até lá